Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade De esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lanço já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar, por quê? Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade De esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lanço já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar, por quê? Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Juro que eu não quero mais ninguém O sun was an OK guy They had a pad Dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say The tiger paws and furry call She ran down the forest floor The forest of talking trees They used to sing about the birds and the bees The bees had declared a war The sky wasn't big enough for them all The birds, they got help from below From dirty palms and the creatures of snow La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL